Fala gurizada, tudo certo galera? De volta com mais um episódio de Alien Isolation rodando aqui no Playstation 4 E cara, a gente tá aqui... deixa eu ver cara... a gente tá... beleza cara, a gente tá aqui no capítulo 8 do jogo Beleza, a gente fez no último episódio, nos últimos dois episódios Usar a alavanca, mas antes de ir né, vamos dar aquela conferida pra ver se não tem nada por aí Nível de segurança alto demais, não, tão por ali mesmo Nos últimos dois episódios a gente fez o capítulo 7 Que foi bem tranquilo eu diria, na verdade os piores capítulos que eu joguei até agora foram capítulo 5 e capítulo 6 Foram tensos demais, cara, o Alien no nosso pé o tempo todo E a AI cara, a AI do Alien ela é assim ó, foda, é muito difícil Ela rouba muito, mesmo a gente se escondendo, enfim Ela sempre encontra onde a gente tá Eita mano E galera, a gente voltou aqui ó Pra uma fase que a gente já tinha passado antes, não sei se vocês lembram Usar sintonizador de acesso Essa porta aqui da última vez tava aberta Ah, cliquei no errado ali galera Foi o meu aqui, peraí, de novo É esse, agora sim era aquele cara E fechou ó Deixa eu puxar o mapa, cara, aí tá o nosso objetivo ó A gente deve ir Até a estação de transporte Possivelmente pra encontrar O Samuel, que é um androide do bem E a Taylor, que é a representante aí da Weyland e o Tani Beleza, por aqui mesmo, cara Ah, cutscene Falou É uma diretriz clara de não pousar na estação Eu disse, não ouvimos a sua mensagem Entendemos que você seria Ei Identifique-se Ripley Da Torrens Relaxa moça Mas o que tá acontecendo aqui, delegado? Onde estão as forças de segurança? Está olhando pra elas Eu vi a criatura O que é isso? Eu sei lá Alguma coisa trazida pelo Marlow O capitão da Anésidora Você deve ter encontrado a caixa preta Sobrou algum lugar seguro nessa estação? Aquelas criaturas vagando por aí E os sintéticos da Sigson Não são nada amigáveis Malditos androides Ripley Taylor, precisa de cuidado A área médica não dá É muito perigoso Temos uma unidade básica De suporte de vida no QG Então vamos Precisamos do transporte Pra chegar ao QG Mas está fechado O controle do transporte Fica lá em cima Samuels diz que você é engenheira Vá fazer algo de útil Já que você estragou a armadilha Beleza Tá certo Falamos disso depois, Wates Proteja-os enquanto eu estiver fora Entendeu? Ih, velho Tem alien por aqui, hein Não, acho que são os caras ali Mas aqui tem um ponto de salvamento Vamos salvar aqui Feito e vamos rever o nosso objetivo, galera Ver se eu entendi bem Vá até o controle de transporte Vamos lá, então Já que não resta outra coisa a ser feita Cara, eu acho que o alien não está nessa fase Essa sala está sempre fechada Lembrando que desde o início do jogo, galera A gente não tem ainda os maçaricos Pra abrir porta nenhuma, velho Legal, hein Cara, que escuridão Pelo menos a gente pode abrir as portinhas agora com a ferramenta aqui Chamar elevador Beleza Que isso, cara? Alguma coisa naquela porta ali, galera Será que é ele, velho? Mas saí com a gás necessário Não Cara, que escuridão nessa sala, magrão Muito bem É aqui mesmo, galera E tem Tá indicando pra gente Aqui, beleza Comunição de revólver Que tem alguma coisa ali também Mas enfim, velho Vamos usar aqui E deu problema Ah, sabia, cara Eu sabia Calma aí, seu androide de merda Bem Não Não tem alternativa, cara Ele tá armado Ele tá armado A gente vai ter que matar ele, velho Autodefesa Bateria da lanterna Eu tô com a bateria cheia aqui Então eu não preciso Cara, aqui tá bloqueado Mas eu vi que acendeu uma luzinha aqui Deve ser aqui Olha só L2E Mas como nada é perfeito Um deles ligou E cara Alguém parou de bater Não, continua lá Beleza E aqui acendeu os monitores Então deve ser aqui O próximo Ponto Feito Beleza, cara Olha lá Caramba, velho Liberou o androide, galera Deixa eu ver se eu tenho Um criador de ruídos Olha lá Olha lá Cara, olha lá Cara, vai lá Vai lá, vai lá Beleza Ih, galera Tá fudido Então é por aqui Nossa, cara Estripou a mulher aqui, hein Tem um terminal Iniciar transporte Não, não Nada Aff O cara tá lá ainda, galera Ganhando tempo Restaurar energia Nossa Restaurar energia Onde é que eu vou restaurar a energia Dessa bodega, velho Ah, fi velho Vamos tentar aqui, cara Não dá Tá estragado, galera Pelo menos o magrão tá lá embaixo Pelo menos o magrão tá lá embaixo Beleza, cara Era isso que eu tinha esquecido de fazer, velho Finalmente o cara caiu ali Beleza, cara E agora Agora deve ter aberto a partinha aqui Aí, olha só Feito Vambora Aff, não tem saída Mas tem um ponto de salvar aqui E aqui tem Ah, olha só, cara Finalmente, galera O maçarico Finalmente Desde o início do jogo Que eu tô querendo um desses E aí, pra onde que a gente tem que ir? Deixa eu ver Eu tenho mais um criador de estúrbios aqui Deixa eu Enfim Ficar com ele Cara, eu acho que o Android ainda tá por lá, velho Mas Agora a gente pode abrir ali, galera Vou tentar, então, né Caramba Caramba Que demorado Sente só, velho Cara, nunca que a gente vai conseguir fazer isso aqui Quando o Alien estiver por perto Nossa, que barulheira Meu Deus Beleza, cara Pelo menos deu certo, galera A gente conseguiu sair E mais um episódio Sem incidentes Sem mortes Sem nada Muito bem Tô melhorando aqui a minha Minha retrospectiva de trabalho, cara O que nós temos aqui Nada Vezes nada Olha só, galera A gente tá naquela sala que tava bloqueada Exatamente Deixa eu puxar o objetivo Chegar até o transporte Beleza, cara Tô ligado, cara Cara, eu vou salvar aqui Antes de mais nada É o próximo Cara, vamos chamar o O transporte aqui E Aí Aí vem gente, cara Segura e para se esconder E vamos esperar Que aconteça Vamos ver o que vai acontecer, cara Tá chegando gente aí mesmo, hein Cara, chegou meu trem E agora Tem mais um cara aqui Vamos encontrar Sinclair A gente não deve se separar Segurança no grupo Não tenho mais certeza disso Aquela coisa é Invencível Me dá somente uma chance Eu vou deter o safado Ah, velho Eu acho que esse magrão aí Que tá botando bomba Em tudo que é lugar, galera Eu acho que eles foram embora Realmente foram embora Vamos pegar o nosso elevador aqui Sem dar chance Pro perigo, cara Beleza, galera Eu acho que esse foi o final Do episódio 8 Do capítulo 8, digo Do jogo Aí vai dar loading Com certeza Beleza, o próximo deve ser O capítulo 9 E esse aí Bom, deu um episódio aqui pra nós Perfeito Cheinho do início ao fim Galera, valeu por tudo Deixa um like aí no vídeo Deem uma conferida também No que tá rolando no canal Por enquanto A gente tá fazendo aí Alien Isolation E outro grande jogaço The Evil Within Como vocês devem estar sabendo Quem segue a gente no Twitter Tá ligado E beleza, galera Eu vou ficando por aqui A gente volta então Depois com mais um episódio De Alien Isolation Falou E aí E aí E aí